primeiramente você vai entrar no site da unijaguaribe no site da unijaguaribe você vai entrar no seu portal do aluno aqui em sou aluno agora você vai utilizar o seu usuário e senha que só você sabe após isso você vai na água do financeiro e aí você tem duas opções você pode acompanhar na aba de boletos os boletos em abertos e clicar em exibir ele vai dar mais opções ou você pode vir próximo vencimento de boleto e aqui vai dar a opção pra você pagar tanto como pix cartão ou boleto selecionando a opção de pix o sistema vai gerar o qr code para pagamento agora é só ler o qr code e realizar obrigado